Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez é muito irado, a gente vai testar a nova Tornada 300 cilindradas lançamento da Honda 2024, uma moto icônica que marcou geração especialmente no off-road, quem não se lembra das provas, campeonato paulista enfim, trilhas, essa aqui era a rede das pistas e das trilhas e tem também a nova Saara 300, que é um lançamento irado eu particularmente achava que era uma moto apenas com uma roupagem diferente mas como vocês vão ver no vídeo, é uma moto completamente diferente então já deixa o seu like, se inscreve e vamos saber um pouco mais sobre esses dois grandes lançamentos da Honda meu objetivo é fazer o Leandro Mello comer poeira tá certo, o Leandro Mello pode fazer ele comer poeira eu vou deixar o Leandro Mello eu vou deixar o Leandro Mello Bom dia, rapaziada, já está a turma aqui atrás, estamos nos preparando para sair para o passeio, vamos rodar bastante hoje durante o dia, vou falar mais à frente todo o percurso, como vai ser para vocês, estaria já assinando o termo de responsabilidades, alguns equipamentos, outros 100, mas vamos dar, vai ser um dia bem legal, testando a nova Tornado, e a Saara 300 também, que é novidade para esse ano, para poder fazer um comparativo legal aí para vocês. Já deixa o like, se inscreve, vamos dar! Chegamos agora, estamos escolhendo a moto, já escolhi a minha Tornado, ficou bonito, hein? Gostei, escapão customizado, aros pretos, eles explicaram ontem para a gente as diferenças do âmbito de caster, farol de LED, gente diferenciada, temos a Saara 300 aqui também, e todas as motos. Então, daqui a pouco vamos cair na estrada, hoje tem 80km de asfalto e 60km de off-road, então estou bem curioso, vamos andar com as duas, vamos testar as duas, a Saara é mais adventure, a Tornadona mais off-road, essa aqui é emblemática, né? Vamos começar por ela, vamos dar. Fiquei com Bárbara Neves, fenômeno do off-road brasileiro, campeã latino-americana, Six Days, que mais? Brasileira? Brasileira. Qual que é o objetivo hoje, nessa missão árdua aqui em Nemos enfrentar? Nossa! O meu objetivo é derrubar alguém. O meu objetivo é não comprar tempo. Agora eu não quero tempo. Temos a categoria Kids, olha aqui, bota Kids. O meu objetivo é só não cair com a moto parada. E a Tornadona é alta, você vai de Tornado agora? Eu não sei, vou com a moto que sobrar, mas o meu objetivo é fazer o Leandro Melo comer poeira. Tá certo, o Leandro Melo pode fazer ele comer poeira, não tem problema. Não tem problema, não tem problema, eu não acredito. Pode fazer, não tem problema, velho. Sabe o que é isso, Bárbara? É aquela novinha aí, entendeu? É, é novinha, ela tem 18 toneladas. Então é isso aí, pessoal. Essa é a Saara 300. Foi retirada apenas a borrachinha do pedal. E levantado o pedal de câmbio, um clique, porque eu tô com a bota. Então, vocês podem ver, a moto é muito legal. Não tão sutis, na verdade. Desde a parte de subquadro, a parte de motor, suspensão, ângulo de caixa é diferente. Então a moto realmente não é igual. Até de potência, ela tem um pouquinho mais de potência que a Tornado. Ela tem um sistema de amortecimento entre a coroa e o cubo pra ficar as trocas de marcha mais suaves, diferentemente da Tornado. Então vai ser legal a gente comparar um pouquinho as duas andando. Estamos prontos, só esperando agora a hora de partir e sair pro lado. Olha o painelzão dela. Bem legal. Tem um pedaço, ela está lá em cima, a câmera. Tem um pedaço da água. Aí, ó, várias funções. Contagidas. É um pouquinho diferente do painel da Tornado, caso vocês estejam imaginando. Então tem diferenças e não são poucas. Especialmente comparado com as Tornadas antigas. Então, primeiras impressões da Saarinha. Os freios bons, posição boa de pilotagem. Confortável, moto aparentemente macia. Uma ótima moto, hein, pro uso do dia a dia também. Ela é estreita. Aqui as pernas encaixam bem, ó. Bem gostosa. Contagem cadinha. O motor responde legal. É isso aí. Aprovado. Vou mandar um pouquinho mais, senti ela na estrada, com um pouco mais velocidade. Primeiras impressões. Ah, eu já pilotei ela lá no aeróbici. Ela é bem gostosa, porque eu me senti muito segura. Você vai ver na terra, ela não fica saindo. Você é mais leve do que eu, mas quando você acelera, ela dá um pulo pra frente. Essa aqui é um pouquinho mais devagar, eu sou bem mais pesado também. Mas bem confortável, gostei. É, essa daí o banco é mais confortável, ó. Então, mas pra mim, eu tenho a perna comprida e o aparelho e o joelho, tá meio ruim pra frear o traseiro, sabe? Mas é no caso porque eu tô usando o aparelho e a bota, né? É, exato. Tanto que às vezes eu vou pra trás, aqui. Sim. Mas gostei. Bem boazinho. Não, mas você vai ver a diferença das duas, né? Eu mesmo. É. Essa parece ser bem mais alta. Essa aqui é tipo CRF mesmo. Legal. Vamos começar no off agora, um pouquinho. Vamos encarar um pouquinho de strada de chão. Aqui, ó, leve buracos, né? A moto se comporta bem. Não passa muito impacto nas pernas, nos pés. Confia bem no terreno, ó. Mesmo os buracos que tão vendo onde tão passando, ó. Tranquilo, não sinto. Então pode fazer um misto de on-road e off-road sem problema. Ó, bem confortável. Agora vai ter uma descida meio técnica. Até um estacionamentinho ali. Ó, agora a gente tem uma descidinha de boa até um estacionamentinho. Depois, a gente tem 300 metros até a queda d'água que a gente vai. Desses 300, 150 dá pra descer de moto, mas é trial. E os últimos 150 nem o Jarvis vai, então não tem o que a gente fazer. Quem se sentir à vontade, mas é bem técnico. Vamos lá, antes do pessoal descer a pé. Aonde é só vai? Essa aqui vai, não vai? Vai. Ah, você não viu eu descendo agora? Vai soar, não. Eu tô curiosa pra ver qual que é esse lugar que o Rafa falou. Nem o Jarvis é. É, sentiu um desafio ali. Eu quero entender o parâmetro dele no rádio. O que é rádio pra ele? Ele não tá botando fé no potencial. É. Queremos ver onde que nem o Jarvis desce aí. A Bárbara já tá puta com você já. Não, eu quero ver esse lugar super técnico que nem o Jarvis passa. Pra entender o livro. Aí eu vou tirar a Bárbara. Vamos lá, né? Vambora lá. Eu vou guardar aqui na acordação. Sentiu um desafio aqui, viu? Então, descendo a moto, caminhando um pouquinho, vamos numa cachoeira. Tem uma descida ali meio bruta. Mas vou te falar. A vinha gelada nesse calor aqui, valia a pena. Olha só como é que é. Descidona. Tá gelado. Tá bom pra galera. Eu vou te falar nesse calor, é até bom pra refrescar. É, eu vou tirar a bota. Galera, quase sete e meio sem lavar a bota. Lavado. Essa é a subida, turma. Eita. Não, eu vou te falar que eu acho que até vai. Você viria aqui na esquerda, cruzaria pra direita. Eu acho que você conseguia a vossa. Moto? De quadriciclo, guinchada. Sinistro, cara. Sinistro. Não, de modo de cross eu ia sofrer um pouco aqui, mas... É a raiva. É, a Bárbara acho que não é hard, vou te falar, hein. Pra mim é hard isso aqui. Olha aqui, rapaziada, olha o degrau aqui. Perto que sobe mesmo. Vamos embora. Vamos lá. Perto que você Lucas foi fazer por mim. Perto que parece que isso se uma erradora, para 삼 Operation frustrated Sá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vim a carenada na descida e não cheguei a você Eu acho muito louvável a coragem da Honda de meter um produto que nos padrões dela é off-sider, sabe? É arriscado Concordo, mas assim, a gente deu ali acho que 128, pelo menos onde eu vi Cara, as curvas eu até tirei a mão antes, não conheço muito, mas super confortável de entrar E assim, teoricamente a proposta é mais pra essa, né? Fiquei de cara Muito bom E aí, tá curtindo? Bastante cara, bastante, a moto vai super bem, impressionante a tração que ela dá, macia, bem segura até com uma mão Mas você estava falando um pouco de qual que é a proposta da moto, né Rafa? Então, a gente está tentando despertar nas pessoas esse lance de desbravar, overland, sabe? Esse lance de baixar o Wikiloc no celular e conhecer um caminho novo por terra Isso é muito bom cara, isso faz muito a ver com a proposta E a galera, os próprios jornalistas estão curtindo isso também Não, a gente está podendo ver as motos na prática, né? Tanto a Tornada, que é uma proposta mais off-road pra Saara, Adventure, cara Perfeito pra andar na moto, dá muita segurança Galera, vamos começar a acelerar agora a Tornada Já senti um pouco de diferença no posicionamento, o painel um pouco diferente Fiquei confortável, os comandos estão bons Não senti muita diferença na altura do solo, tem as pernas compridas, né? Dá pra ver umas diferenças no painel, aqui o seletor de marcha, algumas coisas diferentes Vou rodar um pouquinho e ver o motor dela Todo mundo trocou A gente vai andar uns quatro juntos, tá? Vamos ver o que acontece Retomada bem mais certa, mais rápida Sensível a diferença Posição mais em cima do guidão, talvez porque não tem a bolha, né? Dá uma sensação diferente Nice racing mesmo Olha uma resformada mais exerta da moto Mais exerta na moto Vamos ver pode Tomando a barriga Vamos lá. Pegando um pouco mais, eles chamam de feche-feche, que é essa poeira, esse talquinho Achei, olha o talquinho Esse é o tal do feche-feche Dando um pouco mais de tornado, uma coisa que eu senti, a suspensão mais firme Então nos buracos pequenos, ela tem pouco menos, pouca coisa menos de conforto Porém, nas atacadas que eu dei, não tava filmando Mesmo nos trechos de buraco, aí ela se comporta melhor Vamos parar um pouquinho, meu pai Alves também, meu pai Alves Chegando aqui pra tomar um cafezinho Pãozinho de queijo, vamos chegar Dá licença, tudo bom? Pãozinho de queijo, temorado, tá esfriado tudo Olha só galera, pãozinho de queijo, de verdade, esse é o raiz mesmo Aprovaram Olha o estado da turma Jesus, você tava branco Uma hora da tarde galera, reta final agora pra chegar No nosso almoço, paramos aqui O casal serviu um café, um pão de queijo maravilhoso pra gente Cara, descobri que nunca comi pão de queijo na vida Maravilhoso pão de queijo Agora vamos rodar mais um pouco Mais 20 minutos e a gente chega pra almoçar Bastante pó, vocês podem ver a cor das motos Porque a região é muito seca, olha só Mas fiquei bem surpreendido com a diferença de performance Da Tornado pra Saara, é incrível a retomada Cara, é difícil de pôr até em palavras Mas é a diferença da noite pro dia A diferença da retomada Pergunta lá, Leandro, por quê? Porque ela tem um esquema entre a coroa e o cubo Tem uma borracha, tem um sistema diferente ali Onde ele tira um pouquinho da potência Pra deixar as trocas de marcha mais suaves Pra se dar e tal Como ela tem uma proposta um pouco diferente Já essa aqui, já é mais racer, né Triângulo de pilotagem, né Que é o guidão pedaleira banco Você já consegue ficar mais em cima da frente da moto Onde você dá mais aderência O banco você consegue deslizar mais pra frente e pra trás Bem interessante Será que é morro? Esse é o tal do Fast Fast Olha só como é fofo Olha a moto dele, ó Tá vendo? Por baixo, é essa terra É um talco Nada mais é que um talco Carona com Bárbara Neves agora Mete na parede, vai na parede Olha, eu já vejo pista em tudo já Eu falei, mete na parede Eu já vejo pista em tudo já É isso aí galera Chegamos agora pra almoçar Olha só, no meio do nada, velho Olha que lugarzinho irado Baita, avisou Estamos firme? Firme e forte 100%? Não estou firme e nem estou forte 100% mais ou menos Olha o cachorro bonito Diazão, animal Olha o estilo É A paleta, a cor da moda Galera, baita diferença na Tornado pra Saara Retomada, suspensão mais firme Triângulo de pilotagem Super Eilus também sentiu uma pequena diferença Mas teoricamente, pelo que eu lembro é igual O banco deu diferença Achei mais confortável pra se movimentar Na 300, na Saara eu sou um pouquinho maior Deixa eu atrapalhar ele aqui Fala aí, o banco A gente olha o banco reto e fala Fodeu, né? Vai ser desconfortável Top Surpreendeu bastante Eu preferi porque eu tenho as pernas compridas E como eu estou com o equipamento de cross Na Saara fica dobrada Eu não canso muito pra traseira, sabe? Aquele freio da perna que eu gostei É isso aí, turma Está aprovada Se tiver escolhido pro meu uso Tornadora Olha que lugar irado, cara Muito bem, cuidadinho Cheio de flores Ganançar Salve, Rodolfinho Olha só que legal, galera Banheiros estão lá Olha o visual, cara Piscininha Sensacional Restaurante aqui no meio do Nara Cara, olha que lugar incrível Faz você pensar os valores da vida, né? Olha só Que lugar, cara Sensacional Isso aí, pessoal Vamos almoçar um pouquinho E merecemos Rodamos bastante Provada a Tornadinha Saara Reagiu muito bem Obviamente mais pro off-road A Tornada A mais no seu habitat natural Gostei da retomada Gostei do banco Gostei se pensou mais firme Curtindo Galera, então almoçamos Deu pra até dar uma descansadinha Vocês viram o lugar animal Comida deliciosa Chegou a hora agora de retornar Vamos tentar chegar a tempo do Super Prime Estou um pouquinho atrasado no itinerário Vamos dar Agora é pra voltar acelerando as naves Pegando o caminho de volta agora Vamos voltar A tentar assistir a Super Prime Estamos voltando já pra base Passeio muito legal Muito off-road Um pouco de pó Bastante pó Almoço muito top É isso aí Um bololôzinho Só pra avisar que chegamos Meu Deus, tem um microfone saindo da menina Não, mas não está acostumado Beleza, galera Chegamos Finalizamos o passeio do primeiro dia Baita test ride na moto Deu mais foladinha Um pouquinho rala mesmo Deu apertar as pernas Então, cara Gostei muito da Tornada Muito da Tornada Eu sou mais acostumado a não ter Aquela parte da frente Da visão ali, né Que a Saara tem Gostei do treino de pilotagem Achei um pouquinho melhor Se encaixa mais em cima da moto Proposta um pouco diferente Mas pro off-road Que é o que eu estou acostumado Ela tem uma resposta um pouco mais rápida Ela tem uma peça que vai entre o cubo E a coroa na Saara Que deixa a retomada um pouquinho mais mansa No asfalto A troca de marcha fica mais suave Mas é isso aí, cara Gostei demais da moto Recomendo Eu achava que ela era similar à Saara Mas não tem nada a ver É outra moto Desde ajuste de suspensão Tudo Cara, bem interessante o pacotinho Primeiro dia Prova-dão